Pra quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sempre explico a diferença entre você ter torque em baixa ou torque em alta, você ter mais RPM ou menos RPM, né, mais rotação. Então se você for olhar as escolas, né, e a gente pode separar essas escolas aí, por exemplo, você vai falar da escola argentina. A escola argentina eles preferem um motor de menor cilindrada e o motor gira bastante. Pega o motor dos Fiat lá, eles fazem os motorezinhos Fiat 1.4, 1.5, 1.6, alguns 1.7 e poucos 1.9. Só que fazem motor que gira 8, 9, 10, 11 mil RPM. Se a gente vai falar dos motores de Fórmula 1 lá nos anos 90, anos 90 pra 2000, quando eram os motores aspirados, primeiramente lá os V10, depois os V8, foi assim por diante, né, no início tinha os V12. Mas na era V10 aspirado, motores girando 17,5, 18 mil, alguns 18,5. Mas em classificação, se ouvia falar de girar até próximo dos 22 mil RPM, tá, pra classificação. Então olha só, motores, ai Eduardo, mas como um motor V10, motor V8, quando você fala, nossa, todo mundo imagina um motor gigantão. A gente tava falando motor de 3 litros, 3,5 litros, ou seja, 3.5, 3.0. Por quê? Pessoal, diminui a cilindrada, coloca um número maior de pistões, no caso V8 e V10, coloca mais cilindros, diminui a cilindrada, o tamanho do motor. Você consegue fazer esse motor girar mais e ter potência mais em cima, que é o que eles faziam. Então motores aspirados que tinham muita potência. Pega, quer ver uma situação que eu sempre falo aqui? Pega motor de moto, você pega o motor de uma moto, uma moto mil cilindradas aí, sei lá, uma Kawasaki, pega uma Suzuki, qualquer moto, uma BMW, mil cilindradas. Você tem bastante potência, mas você tem pouco torque. Por quê? Porque é um motor que gira muito, que era o caso dos motores Fórmula 1. Se você for olhar um carro de Fórmula 1 saindo dos box, ou mesmo pra largar, eles largavam, né, tinham que subir o giro muito alto e largavam, alguns chegavam a pagar. Pra quem lembra, quem, né, tem a minha idade aí, vai lembrar disso aí. Quem for mais novo pode depois buscar na internet, aí no YouTube, os vídeos. Os carros, quando iam largar dos box, eles iam sair, eles saiam queimando embreagem. Muita gente, às vezes, ao sair dos box, os caras empurravam. O cara tá empurrando o carro pra querer ganhar um milésimo. Não, era pra fazer o carro largar. Por quê? Porque o motor, abaixo dos 5, 6 mil RPM, não tinha potência nenhuma. Aí saía nos box, né, que não podia sair distracionando. E pra largar, o cara chamava a 10, 11, 12 mil RPM pra largar e muitas vezes o carro apagava. Por quê? Porque o motor não tinha torque de baixa. Ele só ia ter potência lá pra cima. Então, são motores de vários cilindros e uma cilindrada menor, né. Entenda-se que cilindrada é o tamanho do motor, né, a litragem do motor. Então, tinha o V8, V10 lá de 3 litros, 4 litros, entendeu? Motores com pouca cilindrada, com vários cilindros pra ter muita potência. Trazendo pra nossa realidade, quando a gente vai construir motores... Ah, Eduardo, eu quero fazer um carro, ok. No que você vai utilizar esse motor? Qual que é a ideia de utilização desse motor? Não, eu quero um motor pra uso urbano. Opa, motor pra uso urbano, a gente prioriza trazer o torque pra baixo, RPM. Porque quando você fala uso urbano, né... Ah, Eduardo, eu vou pegar a estrada, não tem problema. Mas, desse percentual de utilização, do teu 100% de utilização, quantos por cento é uso urbano e quantos por cento é uso na estrada? Ah, 80% uso urbano, a gente vai poder montar um carro pra você com bastante torque em baixa, pra você ter um carro prazeroso de usar na cidade. E pra estrada, daí a gente monta um carro aonde você vai escolher uma caixa de câmbio, onde você tem uma quinta, uma sexta marcha bem longa que você vai aproveitar. Então, se vocês pararem pra olhar, quer ver uma coisa que eu vou responder certinho, vou mostrar isso aqui certinho pra vocês. Quando a gente pega os carros mais antigos, né, carro quatro marchas. Primeiro os três marchas, depois os manuais quatro marchas, cinco marchas. A gente vê alguns carros seis marchas. Mas vamos pros automáticos. Primeiro começou com os hidramáticos três marchas, quatro marchas. Depois vieram os automáticos, quatro marchas, cinco marchas, seis, sete, oito. Sensação do momento são os câmbios automáticos dez marchas. Por quê? Porque esses motores estão trazendo torque pra baixa rotação, esses motores novos. Traz o torque pra baixa rotação, não deixa o motor girar muito. E aí você tem uma caixa de marcha, onde você tem uma quantidade de relação maior. E aí você vem trazendo as relações de marcha mais próximas. E normalmente as duas ou três últimas marchas, dessas caixas de marchas mais longas, são pra estrada. Quer ver uma situação? E isso eu posso dizer que eu tive uma. Uma Amarok, as quatro cilindros turbo, tá? Pra você colocar a última marcha, você tinha que estar andando na estrada. E ela tinha que estar já caminhando pra poder engatar a última marcha. Por quê? De tão longa que é a última marcha, usa-se praticamente só na estrada. Esses carros que tem sete, oito, dez marchas, as últimas marchas dificilmente na cidade você vai utilizar. Vai só na estrada. Por quê? Porque justamente ela vai ter que pegar uma certa velocidade pra entrar. E aí o teu RPM tá de acordo ali na faixa de torque. Então a gente... Por que que eu tô falando isso? Pra vocês entenderem pra onde está indo a tecnologia. Você pega os carros hoje em dia, a grande maioria são motores pequenos. Os downsize que a gente fala, né? Tamanho pequeno. Com turbo que dá pegada de baixo e você trabalha muito na relação de câmbio. Pega antigamente, né? Que é o que eu acho que a gente que gosta de motores grandes, as BMWs, né? Você pega a BMW, eu achava top demais quando ela tinha um motor seis cilindros. Agora tá vindo tudo motor quatro cilindros turbo, tá? Onde eles estão tirando bastante potência. Coloca uma turbina pequena pra dar pegada de baixo. Muita tecnologia empregada. E cada vez aumentando a relação das marchas, a quantidade de marchas. Pra quê? Pra você poder ter um motor adequado pra você usar na cidade e na estrada. Na nossa realidade das preparações. Quando a gente traz pra dentro do mundo das preparações. Eduardo, eu quero fazer o meu motor aspirado de rua. E aí? Faço cilindradona grande pra trazer o torque. Eu faço o motor e tenho que girar mais. Bom, se a gente for fazer um aspirado de rua, tá? Eu colocaria um pouquinho mais de cilindrada. Pra você ter mais pegada no teu motor. Aonde você não precise girar tanto. Não, Eduardo. Eu gosto de sair na estrada. Esse meu carro é só pra mim sair da cidade, pegar a estrada. E eu gosto de fazer o motor girar. Opa! Então vamos fazer um motor, talvez não com tanta cilindrada. Mas um motor que gire mais. Agora, esse motor que eu tenho menor cilindrada e que o motor gira mais. Eu tenho que ter uma relação de marcha mais curta. Agora, você fazer um motorzinho aspirado girador é gostoso. Porém, muitas vezes tem que entender. Porque às vezes o cara fala assim. Ai, Eduardo, eu quero fazer um aspirado girador. Beleza, bora fazer. No que você vai usar? Não, eu vou usar no dia a dia. Cara, é um motor que não vai te dar prazer. Por quê? Porque pra ele poder ter potência, você vai ter que girar. Cara, a gente anda na cidade e no dia a dia. Lógico que você dá uma espetadinha ou outra. Mas o nosso trânsito é muito pesado. Você tem que girar lá. Primeira, oito pau. Segunda, levar oito, oito e meio, nove mil. Cara, vai ter que girar muito. Ah, mas eu coloco uma relação de câmbio mais curta. Beleza, vamos fazer. Mas o intuito aqui é nós mostrarmos pra vocês que nem sempre vocês fazerem isso é interessante. Tá? Então, você fazer um carro pra uso urbano, um carro que tenha maior cilindrada, pra uso urbano é melhor. Tchau, tchau. Tchau.